Cláquete gravando! Olá, sejam bem-vindos a mais um Pet no Sofá especial de verão. Estamos aqui, nós, Liege, Cristina, o Zuka. O Zuka adora o verão. E agora o Leroy. Muito bem, queridos, agora vamos falar um pouco de passeio. Uma delícia a gente passear com os nossos bichos, esse clima maravilhoso, super gostoso, sair de casa, sair daquele calor claustrofóbico. Aquele calor fechadinho. Mas existem algumas coisas que é importante a gente lembrar quando a gente vai sair, né? Primeiro de tudo, como a gente vai levar nosso pet? Bom, a gente tem algumas opções, né? Dá pra levar a pé, dá pra levar de carro. A pé, como que a gente faz? Eu quero passear. O Leme, ele é um exemplo, né? Ele é um cachorro que a gente anda muito a pé com ele, por quê? Porque ele faz xixi e cocô na rua, então eu sempre passeio com o Leme. Mas no verão a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, que horário que você sai com o seu pet? Seu cachorro faz xixi, né, na rua, tem que pôr despertador. O Leme, a gente também, né? Tô de férias, eu gosto de acordar mais tarde, mas por ele eu ponho despertadores 7h30, 8h no máximo e eu tô descendo. Viu como ela te ama? Filhos não reconhecem isso, o que as mães fazem por ele. É, porque senão o chão tá muito quente, né? Nesse sol, imagina, queima a patinha dos animais, né? A patinha do Leme, ó, pode ver, ela é inteirinha. Mas tem cachorro que se você olhar a patinha do seu animal, se você sai meio-dia nesse calor e ele reluta pra andar, às vezes tá machucadinha, às vezes tá desgastada. Uma forma da gente saber se tá muito quente ou não é encostar sua mão no chão, né? Então antes de sair, eu encosto minha mão no chão, né? Às vezes eu acordo mais tarde, despeço a dor, porque eu não levanto. Então eu encosto a mão ou o pé, eu tiro meu chinelo, põe o pé no chão, dá pra pisar? Então ele consegue. Ideal, né? Antes das 10h, né? E à tarde, como ele também gosta de sair, né? Depois das 5h, quando o sol já baixa, o chão fica mais fresquinho. Então muito cuidado com isso. E as manifestações de calor que a gente já comentou. Tá muito, né? Ofegante, ele tá relutando em andar, ele não tá querendo andar, quer deitar. Pega meu cachorro no colo e volta pra casa. Espere esfriar e daí você sai. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eles sentem muito, muito com esse calor. Mas tem outros cuidados, né? Que nem eu vou de carro. Como que eu faço pra ir de carro? Eu posso pôr ele lá no banco do passageiro, abrir o vidrão e deixar ele pôr a cabeça pra fora da janela? Irmã, conta pra gente. Poder não pode, né? Mas não que algumas pessoas não façam isso. Enfim, primeiro, os animais não podem de maneira nenhuma ser transportados em áreas externas do carro. Ou seja, o simples fato do seu bicho colocar a cabeçona lá pra fora da janela, isso já não pode. Você pode tomar uma multa. Essa multa varia entre leve, média ou grave. Então pode chegar a ter cinco pontos de penalização na sua carteira e pagar uns bons, umas boas centenas de reais aí. Outra coisa que não pode acontecer é o animal ficar livre e leve solto lá dentro do carro, porque isso atrapalha. E ele pula no seu colo e ele quer, enquanto você tá lá dirigindo, ele fica sentado no seu colo. Tipo o Matias, mas não precisa contar pra ninguém isso. A gente tem que levar os cães presos dentro do carro, de alguma maneira, pra segurança deles e pra nossa segurança. Existem alguns modos de levar os cachorros assim. Pra cães bem grandes, por exemplo, você pode adaptar, pode-se colocar uma grade que separa o lado da frente do lado de trás do carro. E os animais ficam presos do lado de trás. Pra cãezinhos menorzinhos com menos de 10 quilos, existe uma cestinha própria. É como se fosse uma cadeirinha de bebê. É uma cestinha pra cães bem pequenos. Que vai presa, vai no banco, vai presa no cinto e eles ficam lá dentro. Uma outra maneira bastante segura é transportar os animais dentro de caixa de transporte. Mas o ideal é que você acostume o seu animal àquele ambiente. Porque colocar ele dentro de uma caixa de transporte, dentro de um carro que vai ficar lá, sacudindo e tudo mais... Ele preso. Ele preso. Isso pode ser bastante estressante pra ele. E ainda existem aquelas coleiras peitorais que são próprias pra prender os animais no carro. Que leve usa. Que leve. E ele só sai preso na peitoral, no banco de trás. Nerd, menininho. Isso daí também é uma excelente opção pra transportar os cães em segurança e mantê-los também em segurança. Ótimo, já falamos como os nossos animais vão chegar até o passeio em segurança e pra onde podemos ir. Ixi, tem tanto lugar. A gente mora em São Paulo, então a gente tá cheio de oportunidades, cheio de opções. Uma delas é o cachorródromo. O Leme é um frequentador assíduo de cachorródromo. A gente adora, então a gente fica procurando lá na internet o que que tem, o que tem perto de casa. A gente vai até longe de casa. Então, cachorródromo, né? O que que é? É uma área específica que você tem pra levar o seu animal pra brincar com outros cães. Então, as pessoas da região ou próximas, enfim, levam os cães lá. E alguns cuidados a gente tem que ter. Primeiro, cachorródromo é aberto ou fechado? Eu só levo o Leme e o cachorródromo é fechado. Porque ele corre. Ele, quando eu solto, quando eu tiro a coleira dele, ele corre igual um louco. Então... E o Leme Bolt? Pois é, eu já chorei num parque que ele não tinha, né? O cercado, ele sumiu. Mas ele voltou. Além do mais, né? Alguns cachorros, eles ficam grudados em outros, assim. Ficam cheirando, ficam correndo atrás e acabam incomodando. Então, o cachorro acaba ficando mais bravo, acaba brigando. Então, se você percebe que o seu cachorro, ele é um stalker do parquinho, controla ele. O Leme, ele é muito perseguido. A gente usa lencinho umedecido pra limpar ele e aí fica aquele cheirinho diferente. Não é o filhinho da mamãe? É. Veja se não é o filhinho da mamãe, o nerd da sala. E aí, ele é perseguido no parquinho, então... Se você, o cachorro é um perseguidor, né? Então, ajuda a gente ter um cachorro perseguido a não sofrer tanto. Mas tem outras opções também de passeio, né? A gente fala de parquinho que é o mais comum, que a gente vê mais, né? Hoje em dia, tem uns passeios humanizados. Será que a gente pode falar pra cachorro? Tem muita coisa legal pra fazer com cachorro. Depois você saiu do cachorródromo, né? Bate aquela fome. E aí, se você tá com o pet, você busca um lugar que aceite. E já existe muito restaurante, bar, que são os chamados pet friendly, né? Que, normalmente, o animal pode ficar numa área externa, eles colocam uma vaselinha de água. Mas tem alguns restaurantes e bares que eles estão realmente se especializando na coisa, né? A gente tá aqui em São Paulo, então eu vou falar de São Paulo. Mas, na verdade, é só dar um Google, procurar na sua cidade, que com certeza deve ter bons lugares pra levar os pets. Aqui em São Paulo tem um bar que produz cerveja artesanal. E aí, pra não deixar os pets tomando água, eles criaram uma cerveja artesanal pra cachorro. Tem restaurante que oferece menu orgânico próprio para os cachorros. Nem eu quase como comida orgânica. Aqui em São Paulo também tem um food park que, na verdade, não é que ele é pet friendly. Ele é human friendly. Porque ele foi criado para atender os animais. E o ser humano, a presença do ser humano lá é mero detalhe, assim. É porque alguém precisa levar o cachorro pra lá. E tem um outro local aqui em São Paulo também, que ele junta meio que um cachorro-ódromo, onde os bichos ficam todos soltos. E tem também algumas exposições artísticas. Então tem alguns momentos que passa algum filme relacionado ao mundo pet, algumas exposições, e aí os seres humanos, tutores desses pets, podem interagir bastante. É muito bacana também. Esses pachos acabam sendo voltados pra cães, porque gato, é difícil a gente sair de casa com um gato, né? O cachorro a gente é mais acostumado, e o cão também, né? Socializa mais fácil com o mundo, né? A socialização do cão é diferente do gato. Alguns gatos, eles acabam somatizando alguns problemas de saúde, até quando eles são expostos, as situações... Eles ficam muito estressados, às vezes, né? Então, né, gateiros, a gente tem vários programas pra vocês, não se preocupem, não. É que esse não dá pra levar um gato, né, pro gatódromo. Não tem, né? Não tem gatódromo, sim. Mas, isso, né? Gostaram? Várias ideias pra vocês passearem com os seus pets queridos, seus filhos amados. É isso aí, fica ligadinho. Ó, segue a gente, se inscreve no canal, a gente tem Facebook, Instagram. Quando você se inscreve, clica no sininho que tem do lado. Aliás, é desse lado, ou desse lado, enfim, de algum lado. Que daí você vai receber, né, os avisos de quando a gente vai postar vídeos novos. Curte, fala pra gente, dá opções de passeios aí na sua cidade, até pra quem tá vendo poder ler e levar também o seu pet, tá bom? Um beijo pra vocês. Beijo. Até. Até.